Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui na Solusione Contab e hoje eu estou com o meu amigo aqui, Ricardo da Solari Contabilidade. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Alte? Tudo bom, cara? Tudo jóia. Bom, o Ricardo é diretor da Solari Contabilidade aqui em Curitiba, um escritório que vem realmente ajudando os empreendedores, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná e até fora também do Paraná. E como eu estou aqui em Curitiba, falei, vamos gravar um pouquinho, Ricardo, para trazer uma dica sobre a questão de gestão financeira para os empreendedores, dentro da pequena, média, microempresa. Ah, legal. Satisfação recebendo você na nossa sede, Alte, em Curitiba. E volte sempre aqui. Não, com certeza. A gente está gravando aí até me incentivar, retomar mais meus vídeos no nosso canal lá da Solari. Isso aí, eu vou até deixar, pessoal, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o site da Solari Contabilidade e vou deixar também o canal no YouTube do Ricardo para ele incentivar e gravar mais vídeos. Então vocês vão visitar o canal para ele poder colocar mais vídeos. Bom, Ricardo, a gente tem acompanhado pequenas empresas, médias empresas nessa questão financeira e temos percebido que elas estão tendo muita dificuldade a gerir essa questão financeira. O que você tem visto aí dos clientes e até de empresas que procuram você para esse serviço? Então, Alteir, a gente tem observado que isso não é uma coisa nova, tá? É que nem a gente estava conversando aqui. Eu tive a oportunidade em 2011 de estar fazendo um curso de formação de consultores, que foi um curso de oito meses, tá? Que a gente ficava alguns dias lá aprendendo como que montava os papéis, relatório. E no final a gente fazia um trabalho de consultoria em uma empresa, um caso prático, né? Todas essas pessoas que estavam fazendo essa consultoria, elas pegavam um case de uma empresa e depois no final, como um trabalho de conclusão, de curso, semelhantemente que ocorre no meu faculdade, a gente apresentava isso. Uma coisa que a gente pôde observar, que a gente aprendia, orientava o cliente com situações de marketing, estrutura. E quando caiu na parte administrativa, financeira, eu pude observar isso já em 2011, lá, que a gente já nem pensava muito nisso. Isso eu tive um insight que mais do que 95% dos cases apresentados pelos consultores, que fizeram uma consultoria prática numa empresa, tinham problemas de controle financeiro, que não sabiam o quanto recebiam corretamente, o quanto que era seu lucro, sua margem de lucro. Mesmo que de forma simples, ninguém conseguia saber, não tinham nem controles eficientes. Eles só tinham controle lá. Tem dinheiro no banco, paga a conta. Não tem, às vezes atrasa, tirou, não sabia se estava tirando mais. Ah, a empresa não dá lucro, dá. Não consegue identificar isso. E tendo em vista isso, um dos nossos projetos aqui, o que que é? É começar a prestar esse serviço, a gente já está iniciando isso, prestar esse serviço de assessoria financeira para pequenas e médias empresas. Ou seja, uma assessoria prática de execução para você, cliente. Sim, até porque, Ricardo, pegando esse teu gancho aí, normalmente, até por experiência, a gente tem visto que essas pessoas, administradores, sócios das empresas, que eles tentam fazer esse trabalho, eles não conseguem fazer bem. Fica o negócio um pouco pela metade, né? Isso. Porque não tem tempo. Isso mesmo. Além dele não saber, nada assim revolucionário, algo simples. Você saber o que você tem, emitir os boletos, você saber o teu fluxo, se você vai ter dinheiro para pagar ou não, né? A gente já está começando, já está se estruturando para fazer isso, não só para os clientes, até para empresas de fora também. O objetivo é assessorar os clientes inicialmente. Esse projeto inicial é para os clientes, a gente fazer uma parceria com os clientes e prestar um serviço. Automaticamente, isso, o cliente vai ter mais qualidade de vida, porque ele vai se preocupar com o seu negócio, né? Com o seu negócio e vender o que ele mais sabe fazer. Ele vai se preocupar em cumprir a legislação e ter uma contabilidade de qualidade e a gente também, indiretamente, tendo os parceiros corretos que a gente conhece, né? O cliente, a gente consegue fazer uma integração e fazer as coisas fecharem, tanto o financeiro com a contabilidade, porque isso é maior arte para a gente, né? É difícil isso. O cliente tem essa dificuldade, assim, quando a gente solicita. É, e eu acho, eu acho, Ricardo, que é assim, você tocou num ponto extremamente importante. Hoje, se você vai colocar o teu tempo para fazer aquilo que não é o teu objeto principal, então, o que eu tenho visto nas pequenas empresas é, ele não consegue controlar o financeiro, ele não consegue fazer isso muito bem, ele perde o fluxo de caixa, ele não sabe quando ele tem que pagar uma conta, se ele tem dinheiro, se ele não vai ter, ele acaba usando o limite, o limite hoje é 10, 12% ao mês de juros, tem empresa que trabalha numa lucratividade de 8, de 10%, por exemplo, no comércio. Então, assim, às vezes o lucro da tua empresa está indo justamente no limite. E aí, se você tem uma empresa igual a do Ricardo, a Solari ou a Soluzione, que faz esse controle para você, a gente pode renegociar os teus prazos de pagamento, a gente pode mudar a data de vencimento, justamente para quê? Para condicionar o teu fluxo financeiro, para você poder pagar, na verdade, fazer um trabalho de tutoria, de coaching, nesse sentido. E não é nada, às vezes, esse tipo de assessoria não é algo que custa tão caro para pequena e média empresa. Não, eu acho que não. Entende? O que custa mais caro, às vezes, ele tem um funcionário dentro da empresa para poder fazer isso. Uma outra coisa é tirar também essa responsabilidade dele interna, porque, às vezes, ele tem um funcionário que ele paga 3, 4 mil reais de despesas trabalhistas por mês e, às vezes, ele terceirizando o financeiro, ele vai pagar 1.500 reais, quer dizer, ele vai até economizar. Uma coisa, um ponto importante, assim, que a maior preocupação do empresário, que a gente observa, é que o cara, pô, vai ficar preocupado, mas, pô, alguém ou do escritório, uma pessoa vai ter acesso à minha conta? Não, a gente vai levantar, vai fazer esse fluxo para você, vai organizar isso. Você vai ter que fazer as liberações, as aprovações, você que vai ter o voto lá que vai bater o martelo, a gente vai te orientar e vai dizer para você como que faz e vai te entregar os números prontos. Não significa que a gente não vai ter poder de decisão, a gente tem poder de orientação. Cabe o empresário aceitar as nossas orientações ou não? De acordo com alguma vivência que a gente tenha, com alguns outros clientes, né, Otair? É, o que acontece... Isso é importante. Isso, isso. O que acontece hoje também é o seguinte, hoje se você tem um funcionário do teu financeiro, o que ele faz? Ele vai lá, programa todas as contas a pagar, verifica receber, emite o boleto e você, no final, entra no banco e faz o quê? Só conferir e aprovar. Isso mesmo. Então, essa autorização, ela é sua. O nosso processo é como se fosse um funcionário teu realizando todo o processo financeiro, toda a organização que é o que toma teu tempo. Isso mesmo. Além do sigilo das informações, né? Às vezes você tem um funcionário que, pô, você tem operações lá que, para você, é meio deselegante, é constrangedor. Às vezes, uma determinada retirada ou alguma coisa que você faz, não quer que o funcionário fique sabendo. Tendo alguém independente, você vai ter essa liberdade, essa flexibilidade que a gente também vai proporcionar para você. Nossa, muito bem pensado, Ricardo. Não tinha nem pensado nessa questão de ter essa informação um pouco mais sigilosa, né? É, isso mesmo. Além de estar com a orientação para acobertar, deixar tudo a documentação de acordo com a contabilidade, né? Que é também uma preocupação. Talvez o empresário é menor, mas é nossa. Mas você vai juntar, que nem a gente diz, vai juntar a fome com a vontade de comer. Isso. Não está perfeito, né? Isso aí. Beleza, pessoal. Então, olha, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa e está com dificuldade de controlar o teu departamento financeiro e você precisa de profissionais que conheçam muito bem isso e que podem realmente te auxiliar, tanto a Solari Contabilidade como a Solari Contabilidade, ela pode ajudar vocês nesse processo. Então, se você já é cliente da Solari, você já procura a Solari, se é cliente da Solari, já procura a Solari e se você ainda não é cliente das nossas empresas, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link da Solari para a Solari para você conhecer o nosso trabalho e contratar também a nossa assessoria. Está joia, Ricardo? Isso aí, Eutê. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.